Peço que não divulguem o meu nome, pois se trata de um áudio do grupo do meu condomínio. São os melhores. São os melhores. Discutisse a ideia de implementar uma portaria remota, sem necessidade de ter um porteiro lá 24 horas, como forma de reduzir o valor do condomínio. Até que o meu vizinho, que é caminhoneiro, resolveu se manifestar. Mandou um áudio no grupo. Vamos ouvir. Só vou dizer uma coisa. Se botar essa portaria remota e o meu condomínio não baixar, eu te juro que eu vou dar ré com a minha carreta e vou botar essa portaria abaixo. Eu vou botar ela abaixo, essa portaria remota. Eu vou botar, derrubar ela. Ele tem a voz do Vera Verão. Escuta o que eu estou falando. Eu vou derrubar ela abaixo. Se não baixar o meu condomínio na metade. Na metade. Com essa merda, essa portaria remota que vocês estão querendo aí, eu vou derrubar ela com a carreta aí. Escuta o que eu estou falando. Vocês estão fazendo coisinha para dizer que vão baixar. Eu não quero saber de multinha, de coisa de nada. Se não baixar meu condomínio na metade. Como vocês estão de blá, blá, blá e blá, 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 blá aí. Eu vou dar ré com a carreta e vou botar tudo abaixo. Escuta o que eu estou falando. Escuta bem o que eu estou falando. Mais uma vez. Eu vou entrar de ré e vou botar abaixo. Doze AM o adesivo no caminhão. Quarta vez. É o gordo com hormônio desregulado. Sim, que sai um ar. Vou botar abaixo. Com a voz fina já, os hormônios totalmente desregulados. Ele não sabe se ele é tio, se ele é tia, se ele é homem ou se é mulher. Eu vou botar abaixo. Bixigão, bixigão largo. E aí ele fica, ui, às vezes ele fica mais praba, às vezes ele fica mais tranquilo. Snorlax ou Pokémon Gold. E aí ele vai indo nesse papo aí. O que tem que fazer? É sumar o gordo desse aí. Baratê mesmo.